Música Todas as barragens da Samarco permanecem estáveis com coeficiente de segurança conforme preconiza a legislação. A Samarco mantém uma equipe de cerca de 40 profissionais, dentre eles vários engenheiros especialistas, no qual nós fazemos monitoramento e inspeção das barragens acima do que pede e preconiza a legislação, para manter as barragens seguras. Música Estamos aqui no CMI, que é o Centro de Monitoramento e Inspeção da Samarco. Nosso objetivo é garantir que os dados sejam confiáveis, para que a equipe de geotécnicos possa analisar e avaliar a performance de cada estrutura e garantir a sua segurança. Música Nós fizemos durante o planejamento dos simulados, junto com os órgãos competentes, de defesa civil, bombeiro, polícia, militar, é uma análise profunda de todos os comentários que as comunidades fizeram nos simulados anteriores. Com isso, a gente espera ter um retorno da comunidade mais positivo. Música A defesa civil, ela trabalha muito com a prevenção. Então, nós estamos aí, através desse simulado, trabalhando essa questão da prevenção da comunidade, para que, se caso acontecer alguma coisa, eles estão preparados para poder atuar. Não só em rompimento de barragem, mas em uma questão de inundação, de enchente, de alagamento, enfim, qualquer evento adverso que venha ocorrer, essas comunidades aí, onde vão acontecer o simulado, elas estão preparadas para poder atuar. Música Hoje a empresa, a Samarco, nos dá um respaldo, tanto de logística, equipamento, treinamento, tanto com a defesa civil, quanto com as comunidades, hoje a gente se sente muito seguro na realização desses simulados. Música Atenção, atenção! Este é um simulado de rompimento de barragem, coordenado pela defesa civil. Paralisem suas atividades com segurança, e dirigam-se imediatamente para os pontos de encontro com tranquilidade. Música O simulado na cidade, em Barralonga Sede, vai envolver a evacuação de escolas. É o primeiro que nós vamos fazer com esse foco, de testar o tempo que as crianças vão se organizar, sair e chegar até o ponto de encontro. Música Esse evento está mostrando que a gente está caminhando na direção correta, é um aprendizado contínuo, todos nós, poder público e empresas, o Brasil está aprendendo como lidar com essas emergências em barragens, mas eu acho que a gente já pode dizer que um primeiro degrau bem sólido foi alcançado. Precisamos continuar evoluindo, estudando, aprendendo, a ver como a gente pode sempre melhorar esse processo e atender melhor a população. Música O simulado é importante para todos participarem, ficam bem informados. Para a gente que mora aqui na parte alta é mais tranquilo. A preocupação da gente é com as outras pessoas, no caso do novo movimento é com as pessoas, ou se a gente estiver fora daqui para ter acesso a chegar em casa. É exercício, é bom demais, que todo mundo já está com a mente aberta, para poder assistir ouviu qualquer coisa diferente, sabe como vai fazer. Porque nós não conheciam nada, agora estão sempre aí para a engenharia, explicando as coisas, mostrando como é que acontece. Então, para nós está sendo uma melhoria, né? Está melhorando, acho que todo mundo está aprendendo mais, não é isso? Foi muito legal, a nossa escola teve um comportamento ótimo, né? E a gente seguiu todas as coordenadas para a gente se manter segura. E a gente seguiu todas as coordenadas para a gente se manter segura.